Chapéuzinho Vermelho e o Lobo Mau Momento da criança, tia Cris Era uma vez numa vila com poucas casas e gente Uma menina tão linda que sempre estava contente Ganhou de sua avózinha uma capinha vermelha Que usava todos os dias, mesmo já estando velha E Chapéuzinho Vermelho, como era conhecida Brincava alegremente bem perto de sua vila Havia um lobo malvado que morava na floresta Por isso ninguém entrava naquela maca funesta Um dia mamãe chamou a sua filha querida Que veio bem prontamente, correndo, feliz da vida Chapéuzinho, chapéuzinho Vem aqui minha filhinha Vá à casa da vovó Entregar esta cestinha Tem bolinhos, doces, pão Tá doente a vovozinha Volte logo, vá depressa E não entre na floresta E lá se foi Chapéuzinho Toda feliz e contente Levando a linda cestinha Dando adeus pra toda gente No caminho muitas flores Borboletas de mil cores E a ela se encantando Passarinhos imitando Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passei aqui Por perto Mas a tatinha Alça o poente Junto a mamãezinha Dormirei contente Pela estrada fora Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passei aqui Por perto Mas a tatinha Alça o poente Junto a mamãezinha Dormirei contente Mas o lobo Muito esperto Com a barriga já roncando Bem pertinho do riacho Viu alguém cantarolando Onde vai, bela menina? Disse o lobo se escondendo Pou a casa da vovó Disse ela respondendo Mas assim, sem levar flores Ou talvez belas amoras Lá no meio da floresta Está lotado de acerolas Se a vovó está gripada Bom será levar para ela Tem razão Como é seu nome? Sou anjo da floresta Disse o lobo disfarçando Pegue frutas e frutinhas Para agradar a vovozinha Pois assim, tenho certeza Ela assara mais depressa Mas a mamãe me avisou Que tem lobo na floresta Não posso entrar não senhor Vou embora Tenho pressa Que isso, bela criança Faz tempo que um lobo mau Não mora na vizinhança E nem tem muita importância Que a mamãe desobedeça Mas se o anjo Tem certeza Que o lobo mau Não se esconde Lá no meio da floresta Tenho sim Ouço o que digo Pois não tem nenhum perigo Está bem então amigo Seguirei o seu aviso E o lobo bem matreiro Se mandou Chegou primeiro Na casinha da vovó Que tossia Dava dó Espirrava constipada Estava mesmo gripada Lá de fora Se escutava Toque, toque, toque Toque, toque, toque Bate o lobo Disfarçando com voz fina Imitando a Chapeuzinho Pobrezinha da menina Posso entrar Vovó querida Entre aqui Vem bem pertinho Dá um abraço Na vovó O lobo então Deu um salto E comeu a vó Sem dó Pois os óculos A touca A camisola E a luvinha Foi pra cama E se cobriu Com a colcha Da velhinha Esperando a sobremesa Que era muito vermelhinha E dormiu Até roncou E por fim Alguém chegou Vovozinha 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 Diz alegre A garotinha Pode entrar Minha querida Disse o lobo Sem vergonha Oi vovó Tá melhorzinha Trouxe bolo Doces Flores E também colhi Frutinhas Para assarar Dessa gripe Bem depressa Vovozinha Chega aqui Minha netinha Quero lhe agradecer Mas a menina Parece Algo não compreender E começa a perguntar Coisas para a vovó Que era o lobo Disfarçado Malvado Como ele só Vovó Por que os seus olhos São tão grandes Desse jeito São para vê-la melhor Os óculos Não dão jeito E essas mãos Vovózinha Tão grandonas E peludas São para te abraçar Melhor Mas tenho que usar As luvas E as orelhas Vovó Por que são Assim pontudas Para ouvir Você melhor Pois estou Ficando Surda E E essa boca Vovózinha Tantos Dentes Afiados Quer saber Tudo Não é? Quer saber Mesmo fedelha Então é para te comer E saltou Em cima dela Que correu Desesperada Pulando Pela janela Importante Nessa hora Foram cinco Caçadores Que ouvindo Tantos gritos Matam o lobo Sem pudores No entanto No entanto Do lobão Do lobão Matigar A cobrizinha Ele engoliu Inteirinha Está viva Vovózinha Grande festa Que alegria Todos ficaram contentes A menina arrependida Compreendeu De uma vez Que tudo Que a mamãe Fala É para o bem De vocês Pois se ela Tivesse vindo Pela estrada Do riacho Nenhum mal Lhe acontecia Reconhece Deu o mau passo Desculpe Vovózinha Eu prometo Para você Que nunca mais A mamãe Eu vou Desobedecer E por fim A anciã Pediu Aos novos amigos Que levassem A menina Em segurança Consigo E Chapeuzinho Foi embora Para dormir Bem contente Junto a sua Mamãezinha Que a esperava Ansiosamente E cantava No caminho Bem feliz Aliviada A cantiga Conhecida Que a todos Alegrava Pela estrada Fora Eu vou bem Sozinha Levar esses doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho É deserto E o lobo Mal passeia Aqui Por perto Mas a tatinha Ao sol Poente Junto a mamãezinha Dormirei Contente Pela estrada Fora Eu vou Bem sozinha Levar esses doces Para a popozinha Ela mora longe O caminho É deserto E o lobo Mal passeia Aqui Por perto Mas a tatinha Ao sol Poente Junto a mamãezinha Dormirei Contente Outro Convoio Anno Convoio Obrigado.